Também confesso que já estava à espera. É claro, saber mesmo que o público me escolheu para ir ao rito contigo. Fiquem muito contentes. Eu acho que é mais uma oportunidade de a gente se conhecer melhor, de se conhecer fora da casa. Sim, tivemos a primeira oportunidade de poder sair da casa e podemos falar só nós dois, sem ter ninguém... Celofotes. Exatamente. Viemos fazer uma atividade radical, o consteering, que consistia em subir rochas, saltar praia e água. Eu me senti super protegida quando ele falou pra mim, vem Ju, que eu te espero aqui, eu vou na frente e te espero. Lógico, né? Quem não quer ouvir isso do cara que está afim, né? Depois do jantar de ontem, foi bom ter sido escolhido pelo público para esquecermos daquela situação e voltarmos a ser as pessoas que fomos e que somos, próximos, amigos e a gostarmos cada vez mais um do outro. Não achas? Só falta o pato do amor agora. Agora só falta agir comigo, né? E me pegar de vez. Foi espetacular. O que é que eu posso dizer? Nestas águas magníficas de Zimbra. Esse date, de fato, ajudou a gente, né? A ciumir mais. Até porque é o público, os portugueses que escolhem, né? Então, acho que eles estão na torcida. Juliana, Enzo, Enzo e Juliana. Neste momento, a pessoa mais próxima de mim és tu. Isso eu não vou negar. No entanto, não vou dizer que estou apaixonada ainda, entende? Não te quero iludir dessa forma. Pronto. Tchau, tchau, tchau.